Situação complicada aqui no centro de Feira de Santana, um prédio bem antigo aqui localizado na avenida Getúlio Vargas corre sério risco de desabamento, foram constatadas aí enormes fissuras e uma das causas poderia ser a infiltração em uma das lojas que ficam localizadas nesse prédio que abriga em boa parte o centro médico regional. Aqui a avenida está totalmente paralisada, o trânsito aqui na região do mercado de arte os ambulantes também que trabalham na região foram relocados para outra área e a defesa civil se encontra aqui no momento, também diversas equipes da prefeitura e equipe contratada pela Embasa para acompanhar a inclinação do prédio e verificar comparando com laudos anteriores e laudos que devem ser emitidos depois desse acompanhamento, se realmente o problema foi a infiltração ou outro tipo de comprometimento que possa ser causado por obras realizadas pelo proprietário do prédio em outras datas. Quanta falta faz? Obrigada. Obrigada. Obrigada.